Galera, quinta tentativa, last boss, eu perdi a anterior, ganhei essa, tô aqui de novo, ainda não consegui chegar a lenda nunca, vamos ver dessa vez né, perdi 5 vezes na final, sou vasco, o cara vai até a final e perde no final, triste, não, mas é uma carinha minha mesmo, morrer na praia assim. Um board clear seria bem vindo, pior card do jogo, que eu não vou usar nesse jogo, me exaltem, porque ele é agressivo, vai executando o troll, O que eu vou usar no arco, pelo menos um Rex, essa é uma boa. Nossa, verdade, escutando o país, pode crer. Tote and gold, do it. Tote and gold. Do it. Oh, não saiu perfeito? Que milagre. Por exemplo, agora eu tenho várias jogadas, né, eu posso ser gunoso e não fazer nada, eu posso usar coin Jade Lightning, que seria uma boa também, que é o que eu vou fazer. Se não, ele vai usar o F-77. Não tenho o que fazer no próximo turno, tenho que pescar o ult, Jade Claw seria uma excelente drop. F-77, do it. Tô esperando por ele. Viu como foi bom eu usar Coin Jade and Lightning, porque o Tunnel Trog ia catar um buff de mais 2 de ataque, eu ia tomar 2, não ia tomar mais 4, ia estar com 24 agora. Agora questões meio difíceis aí, eu poderia usar Bloodmage Taunus e Milestrom Porto, eu limparia a board e não tomaria 3 de dano, que é interessante, mas ele trocaria com Spirit Claws, eu vou segurar, vou ser guloso. O que que é a minha ideia para ele? Falar que eu não tenho um Board Clear, para ele encher mais a board e eu dar um Board Clear e pegar mais coisa dele, embora ele tenha basicamente o que ele pescou, o que ele escolheu para manter na mão ele já usou, então eu torço que seja drops ruins. Beleza, melhor ele usar o raio. Olha que difícil também né, alguns deles usam Doom Hammer, ou outro tipo de arma né, se eu usar aquilo, a arma ali. Mas por outro lado, se eu não usá-la, eu perco de graça esse aqui né, eu não tenho uma repopulação de Board legal. Ui, outra vez guloso, eu extremo né, eu poderia ter usado aqui, mas eu acho que ele tem outra arma. De novo, eu estou naquela minha perspectiva de deixar encher a board. Provavelmente bate aqui e aqui, e ele usa Minion Grande. Ele tem coisa na mão dele, só que ele está quitando usar. Bait. O que que eu disse que ele tinha uma carta? Agora que é uma questão difícil né, ele tem Board Clears na Board dele né, eu poderia não matar, me esperar para dar um Board Clear melhor ainda. Ou eu poderia usar o Blood Mage Towns e na Elstrom Porto, eu limparia a Board inteirinha dele, mas que é o que eu vou fazer. Boa carta. Ele tem, dentro dessas cartas, ele tem um Board Clear também né. Vou causar agora. É, eu acabei de... Eu devesse de... Ah, não tinha como saber que ele ia... Foi top deck? Ele tem ok! Ele tem mais! Será que ele tem um 4mana 7-7 na mão? Esse é o problema do Dirt Head. O que que ele poderia ter na mão, que seria extremamente... Não, eu vou usar na outra. Ele tem mais! Ah, só podemos usar agora. Espero que não seja um problemático Trocar ou não trocar? O que que ele poderia fazer pra mim? Não, eu vou ter que trocar Ele tava segurando Mas eu dou a solução pra ele Foda, foda, galera Dependendo da escolha que eu fizer aqui muda muito Eu vou trocar, vai Foda-se Ele tem aquela cartinha que tá segurando Amelianos Poderia usar um Board Clear aí Agora Mas eu vou optar por segurar Então, basicamente Essa carta que me entrega O que será que ele tá segurando há tanto tempo aqui? Vou botar aparelho Um pouquinho mais pra mim É que o Nezoth aqui tá imitido Ah-ha Ah-ha Qualquer carta que eu pescar aqui é jogável Tá com cara que eu cheguei além, hein galera Seria bom, hein Eu posso usar Nezoth na próxima Mas eu não tenho nada muito útil Eu vou ressuscitar um Bloodmage Taunus Só? Só, então não vale a pena Só se eu quiser um Tempo Nezoth Porque aqui que seria o conceito de Tempo, né Eu não tenho o que jogar Eu preciso jogar alguma coisa E aí eu jogo ele só pra ter alguma coisa na Board Caralho! É lenda, pessoal É isso aí Dois mil e pouco Uhul 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 Caralho, cara, que tenso Então vamos lá, né Agora falar sobre um pouco a lenda, né Que eu não falei antes, porque eu já fiz 90 mil tries Pra conseguir Eu jogo Hearthstone desde Do lançamento do Hearthstone Porque Eu não ia jogar Hearthstone Só que se você fizesse o tutorial Você ganhava uma montaria no World of Warcraft Então quem acabou fazendo até o tutorial Foi meu primo Só pra pegar a montaria no WoW Aí eu comecei Então na primeira semana, assim que lançou Hearthstone, eu já tava nele Mas só pra pegar a monte, aí eu acabei gostando Do jogo, isso foi em 2014, lá pro Meio do ano de 2014, creio eu Que lançou Hearthstone, ou março Acho que foi em março de 2014 Desde lá eu venho jogando Eu peguei a época do Classic Que não tinha nenhuma expansão Já que é do começo E eu nunca cheguei a lenda No começo eu era muito noob E ainda sou, mas Eu era muito, muito, muito noob E não conseguia avançar no jogo Principalmente porque é um jogo que você tem que Você treina possibilidades O jogo inteiro Então, se o cara jogar aquilo O que eu jogo? Então você fica uma máquina de calcular E no começo você é muito ruim Você não tem as cartas Porque eu nunca comprei Nenhuma carta no dinheiro Físico Eu sempre comprei com o dinheirinho do jogo Que vocês podem ver esses 425 de gold Enquanto eu vou falando Vou até abrir uns packs De homenagem à minha lenda Eu nunca Você pode comprar os pacotinhos Tanto no dinheiro real Que é caro com a cacete Mas pode ver 2 packs É 6,50 Ou você pode comprar No dinheirinho do jogo E como você faz O dinheirinho do jogo? Você faz Fazendo as quests diárias Eles funcionam Num sistema de quest diária Você ganha mais ou menos Em média 40 de gold E 50 de gold Por dia Fazendo a quest Aí eu fui comprando as cartas Fui entendendo como foi o jogo E um dos meus objetivos Era chegar à lenda Calma aí Minha mãe Voltei galera Minha mãe me chamou E tal Enfim Aí eu sempre comprei As cartas aqui No pacotinho Vocês estão vendo Aqui agora Só lixo E fui vendo o jogo E um dos meus objetivos Do jogo Era chegar A lenda E o outro Era completar a coleção Que eu gosto muito De coleção E de abrir pacotinhos Consegui lenda Depois de Quase 3 anos Foi duro Você tem que Primeiro dominar O seu deck O deck que você joga Você tem que jogar bem com ele Esse é o primeiro passo Para você chegar na lenda Segundo Você tem que ter sorte Porque As vezes o DRO não vem Você precisa da carta X Ela não vem Meio o coração da carta E o Yu-Gi-Oh E... Você tem que manter a calma É fácil no jogo de cartas Você ficar reclamando Do RNG O cara tem aquilo E eu não tenho Puta sorte É fácil de você se perder É o que eu que digo É o que eu digo Em relação às cartas Quem está começando agora As vezes não tem a carta No momento Voltei e perdi minha linha De raciocínio Para quem não tem Muitas cartas Você tem noção Que você não vai chegar Além ainda Com o mês de jogo Você vai ter que fazer Um plantel de cartas Eu sempre recomendo Vocês comprarem Do Classic Primeiro e depois Da expansão atual Que no caso aqui A Gedsen Mean Streets of Gedsen A expansão Nossa que pé Que horrível Esse aqui eu não abro Porque é para guardar Idiotice Enfim E você jogar Fazer os passos Que eu comentei anteriormente E jogar E jogar E quem gosta De jogo de cartas Vai curtir Passar nervoso Minha mãe vai vir de novo Aqui eu estou sentindo Me pendelhar E jogar Vou mostrar para vocês O deck Que eu cheguei a lenda Eu basicamente Joguei com ele Desde o ranking 9 De 10 Até a lenda Com o mesmo deck Eu fiz uma ou outra modificação O deck Eu criei Não criei ele Eu copiei ele do Creep Creep é um streamer famoso De Hearthstone Eu copiei ele e fiz umas duas alterações A lista é esta daqui Como que você joga com o deck Ele é um deck midrange Que ele consegue lutar contra quase tudo A fraqueza dele é o Warlock Provavelmente se ele pegar esse deck aqui Copiar e colar E for jogar contra o Warlock Você vai perder O Warlock é muito difícil de você ganhar Por causa do Burst que ele tem Ele é um deck midrange Então no começo você tem que Priorizar Ficar vivo Porque tem muitos decks agressivos lá fora Como o Pirate Warrior Então sempre você tenta Manter na mão Mistress of Mixtures Use Algum tipo de Border Clear Ou Maelstrom Ou Lightning Storm Taunus é uma carta que você pode manter na mão Eu gosto do Dirt Hat Porque as vezes ele Garante algumas vitórias Assim contra a combo decks Menos o Warlock Porque o Warlock é muito praga É muito difícil E você vai fazendo a Jade Mechanic Que é a nova mecânica Que a Blizzard implantou no Hearthstone Para Shaman, Druid e Rogue Que você vai Toda vez que você sumona Um Golem Um Jade Golem Ele ganha mais um, mais um Então começa um Um, um, dois, dois Três, três, quatro, quatro E assim vai Então você ganha com isso Tem algumas cartas muito funcionais De Shaman Que é a Jade Plus Que é só de Shaman E o Jade Lightning Que é muito forte Muito bom Muito útil Muito versátil Então eu joguei com esse deck Consegui cumprir aí Um dos meus objetivos Que é chegar à lenda Estou num grupo seleto Eu vou colocar na foto Ou embaixo na descrição Como que funciona O número de jogadores de Hearthstone E a porcentagem que está dentro do Da lenda Acho que é meio por cento Ou até menos Zero É meio por cento vai que está na lenda Enfim E eu agora entrei nesse seleto grupo Tem o verso de carta Que eu vou até colocar ele aqui Cadê o verso de carta da lenda É, você ganha o verso de carta Cada mês que você chega no ranking 20 Ranking 20 é patético É facinho você chegar Lenda Uma estatua Ó Legend Wow, hardcore É nóis Enfim Recomendo os outros vídeos Para vocês verem a via sacra Até conseguir chegar à lenda Valeu galera Falou